Por mais de 15 anos, a TV Senado guardou uma entrevista de Marco Maciel sobre os bastidores da história brasileira recente. Uma coisa que me surpreendeu foi a escolha do Figueiredo para presidente da República. Mas o depoimento só poderia se tornar público após a sua morte. Eu acho que um aspecto a demarcar que eu considero importante é o fato do senador Marco Maciel ter se preparado para prestar um depoimento para a posteridade. Aí o Guedes disse, não, o Figueiredo vai se apresentar ao chefe de direita. Porque aqui está a legalidade. Marco Maciel, bastidores de um país em transe. Na TV Senado. A TV Senado.